Aleluia! Ah não, hoje não! Olhou pra mim torto, vou largar o ministério! É! O pastor, com voz de locutor, não falou a paz. Senhor, pra mim, com aquela voz, vou sair da igreja, vai se converter crente! Hoje, como é pra mim, tem muita gente que não aguenta nada! Não ganhei oportunidade, não vou mais servir. Não, vou sair até do grupo do WhatsApp. Olha pra mim, eu não preciso... Aconteceu aqui, ninguém nem precisa me falar nada. Sabe por quê? Eu viajo o Brasil, eu escuto o tempo inteiro, cheio de pessoas mimizetas, fraquinhas, pessoas de qualquer coisa. Eu quero tudo, mas não quero sacrificar nada. Eu vou repetir mais de uma vez. Eu quero tudo! Deus me dá isso, me dá posição, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Mas não quer sacrificar nada, não quer chegar no horário certo, não quer seguir, não quer fazer nada! Aleluia! moleque! Dois. Olá,